Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje eu quero colocar para você aqui uma fala do Jefferson, da dupla Jefferson e Suellen. Para quem tem acompanhado as últimas notícias, eles foram convidados para participar de um evento Impactar no Rio Grande do Sul da CGADB, um evento voltado para jovens. Só que eles foram convidados para cantar, porém, houve uma exigência da dupla que eles só aceitariam o convite se o Jefferson também fosse para pregar. Para quem não sabe, eles são uma dupla de cantores, marido e mulher, só que o Jefferson também gosta de pregar. Então, para a igreja é juntar o útil ao agradável, porém, no evento já tinha um pregador e aí o pastor responsável pelo evento não quis esmarcar o pregador. Disse, não querido, nós já temos pregador, gostaria que você viesse só para cantar. O que aconteceu? Eles não foram. E depois de alguns dias, as pessoas começaram a perguntar, vocês não estariam no evento lá no Rio Grande do Sul? Eles disseram, segundo alguns portais de notícias, que nem sabiam do evento. Aí o pastor do evento gravou um vídeo dizendo, olha, nós convidamos a dupla, porém, foi feita algumas exigências e nós não aceitamos. E aí a mídia caiu de cima criticando a dupla, ao ponto do Jefferson vir a público e se manifestar. Vamos então assistir? Então fica comigo até o final desse vídeo e se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Já deixa um like aí, beleza? Bora assistir o vídeo. Fala gente, Pai do Senhor, tudo bem? Como é que vocês estão? Amém. Passando por aqui para conversar um pouquinho com vocês. Bora lá. Falar sobre nós, né? Sobre Jefferson Allen, nosso ministério, alguns propósitos que nós temos no Senhor. Esclarecer algumas dúvidas. E quando eu falei que faria um esclarecimento, muita gente me ligou, mandou mensagem, falou, cara, não precisa fazer isso, nós conhecemos vocês, mas eu acho interessante, até porque tem muitas pessoas novas, né? Que nos acompanham, acompanham de um tempo para cá, talvez não pegou lá o início, como tudo começou. A frase, quem não deve, não teme, né? Então vamos ouvir a versão dele. Eu acho válido deixar registrado aqui e eu tenho certeza que vai tirar muitas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Jefferson e Suelen sempre desenvolveram o seu ministério, o propósito para o qual foi chamado. A minha esposa canta há mais de 19 anos. Eu, esse ano, completei 24 anos que prego. Eu sei que eu sou novo, tenho cara de novo, mas não comecei a pregar ontem, não foi por causa da internet. Já são 24 anos anunciando a mesma palavra, o mesmo evangelho. Inclusive, ele é fruto dos eventos dos congressos dos Gideões. Tem vídeos dele lá nos Gideões, enquanto o pastor Marco Feliciano está pregando, ele pulando, saindo no mistério, ainda bem pequenininho. Passou réu-éu na época, chegou até da oportunidade para ele levar uma palavra lá nos Gideões, mas fora isso, ele não pregou em outras oportunidades. Inclusive, tem um canal aqui chamado Fala Zion, ele mostra esses vídeos e faz uns comentários bem bacana, vale a pena também assistir. E a gente se conheceu cumprindo o nosso propósito, né? Fui pregar, Sueli foi cantar, a gente se conheceu, namoramos, casamos. Deus uniu o propósito e nós fizemos uma oração, colocamos diante de Deus o nosso propósito, né? De servir ao Senhor juntos, cantando e pregando. Então, nós estabelecemos isso, colocamos diante do Senhor, fizemos uma oração. E já são quase seis anos casados, quase seis anos viajando esse país, cantando e pregando, cumprindo o nosso propósito. Nós, até hoje, nunca tivemos nenhum tipo de problema, nenhum tipo de constrangimento. Sempre muito bem recebidos, sempre muito bem entendidos. E somos um casal cristão, assembleano, que o esposo prega, a esposa canta. E Deus resolveu nos apresentar como dupla, né? Porque logo em seguida eu comecei a cantar com a minha esposa. Deus e as suas surpresas, né? Resolveu nos apresentar como dupla, né? Sempre eu preguei, minha esposa cantou e sempre desenvolvemos o nosso ministério dessa forma. Então, tô falando aqui pra vocês, né? Pra você que não sabia, não conhecia, passaram a conhecer. Não é nenhum tipo de exigência, né? Nós sempre respeitamos os nossos colegas, os nossos parceiros de ministério. E sempre que, às vezes, um convite esbarra no propósito, é sempre muito bem entendido, né? Sempre se joga pro próximo ano, pro próximo congresso. Aí ele tá esclarecendo que ele gosta de pregar e não cantar. A preferência dele é pregar. Porém, Keverson, as pessoas te conhecem como cantor. Claro que, na verdade, hoje em dia, todo cantor quer pregar, né? Fica até irritado quando eu vou na igreja e o pastor dá oportunidade pra um cantor. Ele quer ficar falando, 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 falando. Quer pregar ao invés de cantar. Mas as pessoas te convidam porque você canta, não é porque você prega. A dupla estourou no Brasil. São muito bons. Eu gosto. Tem muitos seguidores. Muitas visualizações, mas por causa do louvor. Não da palavra, tá bom? Mas eu entendo essa vontade de querer também ser reconhecido como pregador, né? E tem sido bênção, né? Nunca tivemos problema. Estão só esclarecendo aqui pra vocês. Não é feito nenhum tipo de exigência, né? Não é... Nós só estamos desenvolvendo o nosso propósito, né? Cumprindo o nosso propósito no Senhor. E eu não vejo nenhum problema, né? A minha esposa cantar, eu pregar e a gente desenvolver o nosso ministério. Era até bom pra igreja, né? Eu acho válido. Nós estamos trabalhando pro Senhor. É o útil e agradável. E Deus tem nos abençoado. Quantas pessoas, né? Pode até comentar aí. Pessoas que foram abençoadas através do louvor, através da palavra. E a Bíblia diz que se for pra fazer um voto de tolo, né? Que é fazer um propósito, um voto e não cumprir, é melhor que não faça. Então nós levamos a sério o nosso propósito. Ele está diante de Deus. E temos honrados ao Senhor nesse propósito. E Deus também tem nos honrado por sermos fiel ao propósito que colocamos diante dele. Então, essa é a primeira questão, tá bom, gente? Temos um propósito, não é nada exigido. A gente não pede pra tirar as pessoas, nem nada. A gente só tem um propósito e a gente cumpre aquilo que colocamos diante do Senhor. Segunda questão, pra você que talvez não conheça a gente, né? Não conheça a gente. Nós não temos nenhuma espécie de empresário, tá bom, gente? Nós não temos nenhum gestor de carreira, nem nada. Nós somos um casal, né? Que canta, prega, um casal cristão que serve ao Senhor. E claro que agora nós precisamos nos organizar. Nós temos um assessor, né? Que é pastor, pastor de igreja, homem de Deus, homem sério, né? De caráter, que lida com muita excelência na nossa assessoria, né? Então, só pra deixar aqui claro pra vocês, nós não temos nenhum tipo de empresário, de alguém que faça uma gestão, nada. Nós temos um assessor que cuida com muita competência das nossas agendas, tá bom? Quase a mesma coisa, né? E um outro ponto pra esclarecer aqui pra vocês. Gente, nós não temos nenhum tipo de problema com a nossa convenção, com o Conselho Nacional da Juventude, com a nossa igreja, com a nossa liderança. Nós estamos aí debaixo da bênção do nosso pastor. Não temos nenhum tipo de problema com ninguém. Houve-se aí uma divulgação, um vídeo que circulou com algumas informações equivocadas, mas nós não temos nenhum tipo de problema. Nós fomos convidados e ficamos felizes pelo convite, né? Isso aconteceu lá em janeiro, né? Que a gente foi convidado, mas acabou que não deu certo, né? Primeiro que uma data não daria certo, um outro período também não teria como a gente chegar. E no período que seria possível, já tinha um pregador escalado. E de maneira alguma a gente exigiu que fosse tirado alguém pra colocar a gente. A gente simplesmente esbarrou no nosso propósito e com muita, assim, ó... Resumindo, ele não aceitou. Quatro minutos, cinco minutos aí de vídeo. Resumindo, ele não aceitou. Pelo que eu entendi até agora, tá? Educação, com muito respeito, né? O pastor que cuida da nossa assessoria e o pastor que faz parte do conselho, que entrou em contato pra agendar aqui, não é a pessoa que está aí falando no vídeo. Se acertaram, tudo correto, tudo ok. A agenda não foi fechada, né? E não temos nenhum problema, né? Com o conselho de ADB, com o conselho dos jovens. Nada disso, tá certo? Nós estamos bem com todos. É a única... Claro que o cantor, ele tem o direito de escolher se ele vai aceitar o convite ou não. Mas ele falou muito de propósito, de missão, né? Que Deus nos chamou, tal. Mas é uma exigência. E você é convidado pra ir num evento e cantar. E você diz, olha, eu quero pregar. Ah, mas nós aqui já temos um pregador. E você decide não ir por causa desse motivo? É uma exigência. Você tá deixando de atender um convite por isso. Então, eu acho que foge do propósito. Porque o maior propósito é adorar a Deus, é servir ao Senhor e à igreja, da qual você diz fazer parte. Agora, se realmente foi isso, deixou de ir pro evento porque você não era o pregador, aí eu acho que pisou na bola. Aí eu acho que não foi legal, não. E aí você vai ficar meio queimado aí no seu ministério, viu, Varão? A questão é que, né, correu-se uma notícia que nós estaríamos lá. E aí, a pessoa, pra tentar minimizar a situação, fez um vídeo aí e colocou algumas palavras equivocadas sobre nós termos cancelado, mas nunca teve agenda. Sobre nós termos empresário, nós não termos empresário. E sobre ter um problema com a nossa convenção e exigência, quando, na verdade, nunca teve isso. Eu mesmo liguei pro pastor que fez o convite, conversei com ele, um homem de Deus, me tratou com muito respeito e foi recíproco da minha parte. A gente conversou, uma conversa cristã, uma conversa agradável. E tá tudo certo, não tem problema. A gente ficou assim, surpreso com tudo que aconteceu. Mas eu tô aí esclarecendo pra vocês. E eu espero que fique tudo resolvido. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Só um conselho. Eu deixo aqui um conselho pra todos vocês, tá bom? Gente, não acredite em tudo que as pessoas falam na internet. cuida pra não pré-julgar uma pessoa a partir do que os outros falam, né? Eu acho interessante você falar de uma pessoa. Se você passou um dia com ela, conheceu ela, né? Conversou, teve acesso a algumas informações. Verdade. Aí você pode, talvez, fazer um pré-julgamento. Mas, caso contrário, é sempre bom você conhecer a pessoa, né? Saber o que tá acontecendo. Antes de você emitir algum tipo de julgamento, tá bom? Esse é um conselho que eu dou pra você. Cuide, tá bom? A internet, ela é muito boa. Mas, às vezes, ela é muito perigosa. E você pode machucar pessoa. Você pode ferir pessoa. Você pode levantar um falso testemunho. Uma calúnia contra alguém. E não é interessante, tá bom? A seara é grande. Tá faltando os ceifeiros, né? E eu convido você a se preocupar com o reino do Senhor. A ganhar almas pra Jesus. E vambora, tem muitas pessoas pra serem alcançadas. O evangelho precisa ser propagado. E o nome do Senhor será sempre glorificado. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Deus abençoe. Abraço. Bom, tá aí o pronunciamento dele. Assim, pelo que eu entendi na explicação, é exatamente o que o pastor falou. Olha, nós convidamos eles para cantar. Eles não aceitaram o convite. O Jefferson também queria pregar, ok? Resumindo, foi isso. Pelo que eu entendi, tá? E aí é uma pena. Porque eu imagino a galera que foi pra esse evento, apesar de ser um evento, convenção, a CGADB, a Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, esse era um evento específico ali para jovens. Então criou-se uma expectativa nas pessoas de que a dupla estivesse. E aí cria uma certa chateação. Com os organizadores, com a expectativa que foi criada entre a liderança, entre os jovens. Puxa vida, eles não aceitaram vir porque ele não ia pregar. Ah, então eu acho que não fizou na bola aí, Jefferson. Mas é um direito. É o seu direito de escolher se você aceita ou não. E também será um direito das pessoas, a partir de agora, de acompanhar vocês ou não, de dar a opinião delas, de convidá-los ou não. Eu sei que pra igreja é útil e agradável convidar uma dupla que um já pregue. Pronto, você resolveu ali a questão do culto. Você tem cantor e pregador. É ótimo. Mas nem todo evento é assim, né? Tem gente que vai dizer, olha, eu quero pregador específico no meu evento. A gente sabe como é que é. O líder ora, o grupo ora, se prepara, né? Deus direciona a pessoa para o louvor, a pessoa para a palavra. Não tem que ser do jeito que você quer, né? Sim da forma que Deus direcionar e a forma que deseja os organizadores do evento. Mas é isso, faz parte. Não estou aqui para julgar, apenas para trazer a fala do Jefferson. Essa explicação aí é muito prolongada, enrolou demais e... Enfim, é isso, né? A questão de empresário, uns falam que é empresário, outros falam que é assessor, outros falam que é secretário. Esse termo aí é irrelevante. O certo é que você tem alguém para cuidar da sua agenda. E essa pessoa fez a exigência em nome de vocês. Então, se a pessoa está responsável por cuidar da agenda da dupla, Então, ela fala em nome de vocês. Então, se ela fez a exigência, é porque vocês estão a par disso. Se não for isso, então é preciso corrigir. Mas pelo que você falou aqui no vídeo, é exatamente isso. Você quer cantar no evento e quer pregar. Desejo boa sorte no seu ministério, que vocês continuem avançando. Como eu disse no início do vídeo, uma dupla que eu admiro, que eu gosto. Vocês são jovens, são inspiração para a nossa geração. E que Deus continue abençoando a vida de vocês. Mas é perigoso, né? E Deus continue abençoando você também, que chegou até aqui no nosso vídeo. Eu sou o Fábio Filho. Se você quiser me acompanhar em outras redes sociais, é só você procurar fabiofilho.oficial. Se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no nosso canal. E também ative o sino de notificações. Porque todas as vezes que a gente postar aqui um vídeo, Você vai receber a notificação e vai assistir aí de primeira. Tá bom? Se gostou do vídeo e dos comentários, então, deixa aí um like. Que para nós é muito importante. E não esqueça de colocar aqui a sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho